convidando vocês para passear comigo aqui na maria fumaça vamos entrar naquele túnel daqui cinco minutinhos nós estamos entrando e vamos que vamos pessoal a coca cola levando vocês para passear no maria fumaça vamos que vão olha vocês ele gente olha coisa a cascata lá olha que bonitinho não é dali ó olha olha os homenzinhos a mil que top que lindo olha gostaram pessoal aí que lindo olha aqui e olha só o trio de trenzinho de ferro da olhada os homenzinhos lá olha que lindo olá gente olha os três porquinhos aonde cadê os três não viu a verdade olha a gente o lobo mau os três porquinho olha que top o vídeo curtinho compartilhando com vocês novidade quanta coisa bonita e assim vai ainda mais um vídeo pra vocês que nunca paramos de sonhar e acreditar valeu pessoal olha aí a mensagem do dia todos com deus e até os próximos vídeos mais um vídeo bem curtinho aqui na cidade de vizela compartilhando com vocês e vamos que vamos